Eu vivo recordando com saudade, os beijos se veem com emoção Naquela noite cheia de tempos, quando entregaste a mim teu coração Em sonho eu te vejo em meus braços, me brinco para nunca te ver Dizendo as tuas palavras comigo, por que você nos ama o meu sonhar Eu deixei lá na fronteira, perto dos meus amores, mais formosa que as mãos Em sorrisos em voz, eu sempre não serei o que ser Minha Deus já prometida, nada mais de ser minha vida, se o filho é te beber Vem, vem, vem Vem, vem Amém.